Olá, investidor, meu nome é Wagner Caetano, agora são 17 horas e 42 minutos do dia 28 do 12 de 2017, é o último programa do ano, programa Radar, conforme prometido, e estamos encerrando aí com o mercado subindo a ladeira, a gente vai ver daqui a pouco uma leve alta, e eu aproveito, pessoal, para convidá-los para quem quer receber o cenário em texto, que é um informe que nós fazemos todos os dias pela manhã, ele é enviado perto da abertura do Mercado à Vista, é só entrar no site da Top Traders, colocar seu nome, e-mail, se cadastrar, dentro de alguns dias, a minha equipe envia esse informe a você. Ok? Ajeitar meu microfone aqui. Aqui pelo site dá para assistir também a aula online gratuita, é bacana, de repente, assistir aí durante o recesso, como gerenciar seu próprio capital na Bolsa de Valores, é um webinário, e também você consegue acessar aqui pelo YouTube. Para quem assistiu os vídeos, se gostar, deixa o seu like, pessoal, compartilhe, e na área de comentários virou praticamente um fórum, e ali o pessoal pede os ativos, faz comentários, troca ideias e algo muito legal. Inscreva-se também no canal. Então vamos começar aqui os estudos pelas criptomoedas. Nós temos aí na tela o site CoinMarketCap, mostrando aqui queda do Bitcoin, do Ethereum, está subindo o Ripple hoje, o Bitcoin Cash, e o Litecoin numa queda muito forte também. Vamos dar uma olhada ali, se bate com os valores do Cartesia, e hoje o pessoal me avisou que tem o Iota, então ano que vem, quando voltar, eventualmente podemos fazer os estudos do Iota também. Então o primeiro que a gente vai ver aqui é o Bitcoin. Então o Bitcoin está apontando 14.219 dólares ali aproximadamente, vamos ver como é que está aqui no Cryptocurrency. Está batendo certinho. Então essa queda do Bitcoin na verdade é esperada, teve alguma sinalização de restrição na Coreia do Sul. Ele já vinha num processo de repique. O que a gente pode ver aqui? A gente traçaria Fibonacci do topo ao fundo. Aí nós inverteremos aqui a ideia. Eu não vou traçar milimetricamente aqui, senão perde muito tempo. Eu vou traçar aproximado. Então, no caso do Bitcoin aqui, nós temos um topo, um fundo, e simplesmente isso daqui foi um repique. O repique pode ter a retração de 0,618%, 50%, ou 38,2% de Fibonacci. Ele veio até 38,2%, sentiu, fez um candle aqui de topo, que é um spinning top. Aí perdeu a mínima do spinning top, perdeu a retração de 50%, de 61,8%. Ele tende a buscar a região aqui de 12 mil dólares. É uma tendência que haveria ali para o Bitcoin. Aí aqui ele poderá fazer um fundo duplo, ou perder essa região, fazer um pivô de baixo. Aí já tem gente dizendo que o Bitcoin vai... Tem gente dizendo que ele vai fazer o pivô de baixo. Na verdade, ele nem chegou primeiro. Ele teria que perder essa região de 14 mil dólares. Depois ele ainda tem suporte no 13 mil e 500 dólares. Para aí, talvez, bater nos 12 mil dólares. O que eu acho? Eu acho que vai buscar 12 mil dólares. Mas é o que eu acho, né? É o sinal mais provável pelo dólar. Ele está perdendo média de 21 como suporte. Agora, o que ele vai fazer a partir dali? Aí veremos, ok? E dentro de um cenário de correção mais forte, eu tenho interesse, inclusive, em entrar na ponta compradora. Fazer três hoje, vai? Fazer o Bitcoin Cash e o Litecoin também. Então, o Bitcoin Cash, 2.497 dólares. Vamos ver. Está bem pertinho ali. Tem um delay de cinco minutos no cartezinho, mas sem problemas. No caso aqui do Bitcoin Cash, nós tínhamos até comentado ontem, né? Que como esse candle de ontem estava negando a reação, era muito provável um novo teste da média de 21. Então, lá está o mercado. A gente poderia também traçar fibo aqui. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que a análise técnica, assim como os fundamentos, o fluxo e tal, funciona da mesma forma que para ações. Então, nesse caso, o repique foi até a retração de 50%, fez um topo arredondado madeira. Então, o mais natural seria a busca por 1.938, que eu acho possível. Só que nesse caso aqui tem a média de 21 como um suporte bem forte que poderia segurar antes desse teste aqui desse fundo anterior. E falando sobre Litecoin, todo mundo sabe que eu sou entusiasta do Litecoin e do Bitcoin Cash, mas entusiasta quando é para comprar, pessoal. Quando está caindo é que nem ações. Você pode gostar de um ativo, mas se estiver caindo é madeira. Então, aqui novamente, eu sou entusiasta pela parte de fundamentos, mas essas criptomoedas ainda são muito voláteis. Então, existe sim um risco. Então, esse tipo de ativo eu só compro com desconto. Assim como ações também é a mesma coisa. Então, aqui veio até a retração entre 50% e 38,2% e está segurando na média de 21% aqui. Se perder a média de 21%, é muito provável que busque a região ali de 187, 188 dólares. Então, uma sinalização de baixa para as criptomoedas, que pode sim gerar oportunidade. Certo? Aí, vamos para o Ibovespa, o mercado no finalzinho aqui. Na Ibovespa, eu até coloquei sob o título... Coloquei o informe cenário hoje, que era o último pregão do ano. E ontem eu disse que o mercado continuava subindo a ladeira. O que o mercado fez? Uma barra elefante, que rompeu a média de 5,21%, deixou para trás a CLTB acionando o triângulo. É sim alvo final para o triângulo na região de 78 mil pontos, com alvo intermediário nos 77 mil pontos. E ele continua subindo a ladeira. Tem uma certa distância em relação à média de 21%. Então, o que é mais provável? A busca pelo 77,060, direto? Ou, de repente, o mercado corrige até a média de 5? Ou, num cenário de queda mais forte, até 75,075? Veremos, né? Por enquanto, ele continua subindo a ladeira. Vamos ver na terça-feira como é que o mercado abre. Lembrando que, se tiver uma correção mais aguda, ou mesmo moderada, seria a oportunidade, uma vez que a gente tem uma figura rompida, médias cruzadas para cima, mas tem uma distância de média que sinaliza uma possível correção para a primeira semana do ano. Ok? Vendo aqui o gráfico do índice futuro, um cenário bastante parecido. Só deixando claro, pessoal, eu realizei lucro na minha posição do índice, tá? Não sei se vocês lembram, mas a gente começou a falar em compra aqui nos 72 mil pontos. Agora o mercado está perto de 77, deixando claro, minha posição foi vendida, realizei lucro nela, nessa subida, ok? Então, foi rompido aqui um triângulo também, médias cruzadas para cima, ou seja, eu estou líquido tanto no dólar quanto no índice para esse recesso. E o ponto alto aqui é 76,180. Pela distância da média de 21, eu acho que o mercado, pelo menos, ele volta nos 76,180, onde está a média de 5, onde está esse topo anterior, mas poderia, sim, voltar até 75,970, que seria esse topo aqui, ou até 76 mil pontos, que é a máxima desse dia. Então, talvez um retorno até perto de 76 mil pontos, um pouquinho abaixo ali, pode gerar uma oportunidade na compra, talvez. Então, é uma hipótese, ou, de repente, dependendo do sinal, na semana que vem, até uma venda para giro, alguma coisa mais rápida, uma vez que no intradeia aqui, a gente vê um possível cansaço com redução de volume. Mas aí, alguns podem argumentar que é normal redução de volume nesses últimos dias do ano. Então, é um cenário mais complexo, eu preferi ficar de fora para ver o que faremos a partir de terça-feira, ok? E, falando aqui do dólar, ainda está o gráfico aqui do F18, ele vence mesmo na terça-feira, mas hoje a liquidez, ela já migrou para o G18. Para vocês terem uma ideia, o volume de hoje está 3,7 bi no F18. Se a gente colocar aqui o WDO G18, vamos colocar aqui o volume, esse daqui é um gráfico que não é perpétuo, ok? 10,9 bi. Então, a liquidez, ela já migrou, está o triplo aí, mais que o triplo, né? É o triplo, mais ou menos, já no G18. Então, semana que vem, para quem gosta de acompanhar, nós acompanharemos o WDO G18. O dólar sem uma direção tão forte, assim, então a gente pode colocar um gráfico intraday aqui. Você vê que, eu queria mostrar isso daqui porque eu acho interessante, né? Você vê que o volume, olha a diferença do volume de ontem para hoje. Então, hoje, na hora que o dólar abre, na hora que dá umas 9,10, 9,15, a liquidez migra para o contrato G. E veja que interessante, né? Esse espaçamento de candles fica bem certinho, principalmente a partir de hoje. Então, tem um sinal aqui de fundo duplo, de repente, e dá para traçar, só que a gente vai usar o perpétuo semana que vem. Daria para traçar, talvez, uma linha de tendência de baixas. Essa serve como guia para algo que venhamos a fazer, né? Teoricamente, estaria rompendo ali, né? Vamos ver se isso daí se mantém. Poderia ser um setup de compra para semana que vem. Veremos a partir da terça-feira. Talvez até um triângulo aqui a gente poderia pensar, com possibilidade de buscar aqui essa região de 3,350, sendo mais específico, 3,354. É uma hipótese que já fica como guia, como informação para a gente trabalhar a partir de terça. Aí veremos aqui o BOVA11 também. BOVA11 aí na tela. BOVA11 também subindo ladeira, médias cruzadas para cima, distância considerável em relação à média de 21. Isso daqui pede correção, né? Pelo menos até a média de 5, onde tem esse topo anterior, que foi um dia meio atípico aqui, que disparou no leilão, mas serve como referência. Então, subindo ali a ladeira, aproximando uma região de resistência perto de 74, aqui 7402. Então, eu vejo correções como oportunidades, né? No BOVA11, no índice futuro. Mas a tendência claramente é de alta. Uma alta arrastada, com redução de volume, mas é alta. Talvez até gerando alguma venda rápida para giro, para quem faz aquele swing trade mais rápido. Ok? E aí, eu vou falar agora dos 5 ativos que a gente faz atendendo aos pedidos do YouTube. Então, o primeiro que está na lista aqui é a CEMIG, foi uma das mais pedidas. A CEMIG, assim como várias ações do setor elétrico, demonstram reação. Estão bastante amassadas. No caso da CEMIG, ela fez um rompimento falso na região de 6,40. 6,45, sendo mais específico, ou 6,43, baseado no fundo do ano passado. E olha que interessante, no ano passado, ela fez um fundo no dia 15 do 12. Então, a mínima do movimento esse ano foi em torno do dia 21, mas no dia 15, ela foi bem pertinho ali da mínima do ano. Dia 14, foi 6,39, depois dia 21, 6,32. E para vocês terem uma ideia, ela subiu dessa região até 11,36. Ela praticamente dobrou de valor até março. Então, quem sabe faz alguma coisa pelo menos parcial. Então, eu vejo uma situação que favorece os touros aí. Fundo duplo, está rompendo média média de 21, médias perto de se cruzarem, mas tem aqui um volume menor. Uma outra ação que o pessoal pediu aqui, que está no radar, é MOVI 3. É uma ação com bons fundamentos. Ela veio no nível, está, né? Ela veio abaixo, mas está num ponto bem pertinho do IPO e tem um possível ombro-cabeça-ombro invertido, mas ela teria que firmar-se acima dessa LTB que poderia colocá-la, de fato, num território comprador. Ontem ela rompeu, hoje devolveu. Então, um cenário mais complexo requer aí perícia, um acompanhamento melhor, mas sem dúvida, nesse momento, ela tem uma configuração de alta. Mas eu não duvido, pessoal, de uma correção geral na semana que vem, mesmo que seja leve ou moderada. Aí, eu vou falar aqui da BR Malls. BRML3. Eu até conversava com um aluno semana passada, ele comentou das ações de shopping, aquela coisa toda. e a gente falou de BR Malls, inclusive, tem uma outra que está na lista aqui, que é a Alliance, que é a L CS3, que é do mesmo setor. Nós vamos estourar as duas, Alliance, aí na tela. Eu acho, sinceramente, que as duas têm uma configuração interessante. Depende que eu operar as duas, coloca metade do capital em cada, mas eu particularmente vejo na BR Malls uma condição melhor, porque ela ainda está no período de acumulação. Ela tem uma espécie aqui de simetria, se você colocar um espelho aqui, esse martelo, ele marcaria, teoricamente, a metade da figura, e ela tem um potencial interessante. Então, está com médias cruzadas para cima, hoje, por exemplo, está subindo, é uma situação que eu vejo que favorece a ponta compradora. No caso da Alliance, ela já disparou, ela fez um movimento parecido de acumulação sobre duas regiões de topos anteriores, a região de 16,88 e também de 17,12. Era um duplo suporte aqui, e ao romper o 17,66, ela mostra-se numa condição que favorece a compra, naturalmente. Então, mesmo que exista uma correção ou algo do gênero, favorece a compra. Ela acumulou e ela fez uma figura aqui que, inclusive, é uma figura mais incomum, mas que nós abordamos, inclusive, em alguns ativos. Essa figura se trata de um triângulo ascendente, quando eu tenho praticamente aqui uma região de topos de uma forma mais linear aqui e os fundos ascendentes. Então, ela rompeu ao deixar para trás aqui 17,66, ela rompeu essa figura e tem uma configuração que favorece a ponta compradora. E para finalizar os pedidos do YouTube, a gente tem direcional aqui que o pessoal pediu. É um setor complicado, pessoal, todo mundo sabe que eu tenho a JHSF. Quando a gente acha que vai e ele volta, não é o meu setor predileto. Tem toda aquela teoria que queda de juros favorece o setor, que a retomada de indicadores econômicos favorece o setor, mas é um setor que não vai. Então, nesse momento, eu tenho, sim, a JHSF, mas as ações desse setor não chamam a minha atenção, então não estão no meu radar de uma forma empolgante, eu diria. Mas, se você for avaliar friamente o gráfico, ela tem um desenho de um possível triângulo que pode ser rompido, então se ela romper o triângulo, tecnicamente, não tem fundamentos ruins, então no rompimento do triângulo ela acionaria uma operação na compra, com bom potencial. Uma exceção que nós viemos estudando, aí vamos fazer aqui um sexto ativo, vai, é a Ezetec, então a Ezetec sim, até se a gente olhar aqui um gráfico semanal, mas acho que a compra boa, até pelo risco que esse setor traz, ela já foi, se olha que pelo semanal ela faz topos e fundos bastante claros, rompeu uma região importante aqui, que era 21 e 20, 21 e 19, e demonstra força, mas eu acho que nesse ativo a compra boa, eu não sei se está nesse ponto ainda, eu não compraria, ela tem um ombro cabeça a ombro invertido, está acima da média de 21, está apontando para cima, mas eu não sei até que ponto, eu entraria mas com uma posição reduzida de repente, mas como já tem a JHSF, mas assim, se você tem o ativo, não tem nenhuma sinalização para você vender se você tem ela com lucro, por exemplo, e de repente uma correção até 21, até a média, para quem vai completar lote ou faz questão de entrar na ação, seria assim, uma oportunidade, analisando de uma forma técnica, fazendo um estudo técnico da ação, então fica aí como um sexto ativo, ok? Aí o Bovespa aqui fechando, índice futuro fechando, dólar fechando, aí vamos aí para os ativos fixos, BBS3, nós temos ela aí na tela, aquela história de subir a ladeira, triângulo simétrico rompido, tem um caminho de alta pela frente, correções são oportunidades, sejam até as médias ou de repente numa correção mais aguda até essa LTB do triângulo, então a ideia é que ela continue subindo a ladeira, ok? Eu vejo ainda como oportunidade de compra nesses níveis, na minha visão pessoal. E Tube é a mesma coisa, ela precisa romper região de 42, 73, 43 reais aqui para continuar subindo e se tiver correção, por exemplo, até 42 onde está a média de 21, vejo como oportunidade, acho sim possível voltar até aqui. Por outro lado, se romper 43 reais seria um setup de compra também, porque ela teria feito um mastro, bandeira, estaria na formação da bandeira, aquele descanso lateral. Certo? E falando de Bradesco, BBDC4, mostra mais força, ela tem uma mescla entre um ombro cabeça a ombro invertido e um triângulo simétrico. A verdade é um triângulo, porque não tem exatamente uma simetria aqui, é um triângulo, ele não é descendente, não é ascendente, então ele se enquadra mais perto do triângulo simétrico. E aquela história, eu até comentei que esse ponto aqui é importante, 33 e 48, está acima, e ela tem uma outra resistência em 33, 97, então acima 33, 97 tem um amplo espaço para subir, mas também acredito numa alta passo a passo, a galope ali mais moderada e correções, eu enxergo como oportunidades nela. E falando da Petro 4, petróleo hoje em leve alta, leve baixa, alternando ao longo do dia, tivemos um relatório API ontem, até falei sobre isso no cenário, lembrando, eu vou até marcar aqui no gráfico, ela tem uma resistência importante no 16 e 23, a gente pode marcar aqui, que ainda está na memória apesar de fazer tempo, e ela tem uma outra resistência importante, ela tem também aqui na região de 16 e 35, 16 e 33, então é uma região de enrosco, depois de 16 e 43, então, ainda mais nessa época que reduz um pouco a liquidez, é normal que a ação sinta, e ela não faça um movimento mais amplo, agora semana que vem já com certeza você tem um aumento de liquidez e possivelmente um aumento de alguma coisa mais ampla, então, também está subindo ladeira, ela tem um forte suporte agora em 15 e 87, protegido também pela média de 21, e resistência 16 e 23 e 16 e 43, mas eu vejo um viés naturalmente aí que favorece a ponta compradora com possível correção sendo sinônimo de oportunidade, seja ela leve ou moderada, e por fim, vale 3, também subindo a ladeira, nós temos aqui um pivô de alta, fundo, topo, fundo, como eu disse para vocês, se eu tivesse a ação eu venderia, a ação está bem distante da média de 21, ela está 40 e 18, e a média de 21 está 37, então eu colocaria a grana no bolso, mas, claramente, é uma movimentação de alta, tanto que, um cenário que eu falei como possível ontem que era o rompimento do 37,06 pela média de 21 ocorreu, então a média está indo ali buscar o ativo, porque o ativo não para de subir, é uma operação que a gente cantou a bola aqui na região dos 34 e alguma coisa, 34,50, 34,60, o ponto era outro porque ela pagou dividendos, mas era perto disso aqui, atualizando, a gente usa o gráfico ajustado, e aí deu uma rentabilidade excepcional, era uma operação bem clara porque o Minério tinha feito fundo, e aí pessoal, eu volto aqui a convidá-los para se inscreverem para receber o cenário, nome, e-mail, inscreva-se, dentro de alguns dias minha equipe te cadastra, e no caso do YouTube se puder deixar o like e compartilhar o vídeo se tiver algum ativo que você queira que a gente estude, deixa ali na área de comentários que assim será feito dentro de uma ordem cronológica, agradeço a participação de todos, o canal começou em setembro do zero a três meses atrás, não tinha nenhum inscrito, nós criamos e hoje em dia tem 3.334 inscritos, e todos vocês são muito importantes, fazemos tudo com muita seriedade, muito profissionalismo, tentando trazer o melhor. Nesse curto período de tempo nós tivemos iniciativas gratuitas inéditas como o radar e o cenário em vídeo, mantivemos a todo vapor o cenário em texto e voltamos com o programa na mira do trader, tivemos a iniciativa gratuita do masterclass e também a iniciativa gratuita dessa aula online que ensina a gerenciar o seu próprio capital na bolsa de valores. Que possamos seguir unidos lado a lado de mãos dadas, aí porque o mercado de renda variável é um desafio e acima de tudo aprendemos todos juntos. Ok? Um excelente reveão a todos, bons estudos, bons negócios e nos vemos em 2018 se Deus quiser. Um forte abraço pessoal, valeu! Tchau! Tchau!